Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 13 de nove de 2021, às 19h, trago para vocês aqui mais duas oportunidades para motorista. E a primeira oportunidade que eu tenho aqui é na empresa Garbil, que ela está com vagas para motorista bitrem, tritrem e rodotrem. A empresa pede os seguintes requisitos, que você tem habilitação, categoria E, custo de cargas indivisíveis e disponibilidade para viagens. E essa vaga está disponível para Lençóis Paulista, em São Paulo, e são mais de 50 vagas. Os interessados em trabalhar na empresa devem enviar o currículo para rh.garbil.com.br com o título motorista carreteiro, bitrem, tritrem ou rodotrem. Tudo bem? A segunda oportunidade que eu trago para vocês aqui é na empresa CUT. A CUT está dando oportunidade para vários motoristas com e também sem experiência. Lembrando que essa vaga não é destinada para sem experiência, mas tem muita gente aí que mesmo sem experiência, a CUT está dando essa oportunidade. E sempre o primeiro emprego, pessoal, independente de qual for a empresa, é importante abraçar, tá bom? Vaga disponível é motorista de caminhão e motorista de caminhão truque. E os requisitos são, você precisa ter habilitação categoria D ou categoria C e o curso do MOP e AR. Se você não tem o curso do MOP, já sabe. Na descrição tem o link aí da Central do Caminhão que ele dá o curso online com autorização do Denatran. Pagamento facilitado para vocês aqui do canal, beleza? E essas vagas estão disponíveis para Luiz Eduardo Magalhães Bahia, Oruaçu Goiás, Uberaba Minas Gerais, Uberlândia Minas Gerais, Campo Verde no Mato Grosso, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, São Félix do Araguaia no Mato Grosso e Gaúcha do Norte também em Mato Grosso. Se você mora em uma dessas cidades ou tem interesse em morar em uma delas, basta enviar o currículo para recrutamento arroba cuti.com.br com o título motorista de caminhão ou motorista truque, tá bom? Então é isso galera, se inscreva no nosso canal aí se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito deixa seu like, qualquer dúvida já deixa nos comentários, beleza? Um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo.